E a Prefeitura de Sorocaba lançou hoje uma campanha para ajudar famílias pobres da cidade durante essa pandemia do coronavírus. Quem acompanhou hoje a coletiva de imprensa foi a Fernanda Belo. Fala, Fernanda, boa noite pra você. Oi, Nolan, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha só, a campanha Sorocaba Solidária foi lançada hoje, no final da tarde, em uma coletiva. Nós temos imagens aí dessa coletiva, nós acompanhamos, participaram a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a prefeita Jaqueline Coutinho e também o secretário da Cidadania. Quem coordena o projeto é o Fundo Social de Solidariedade. O objetivo é arrecadar e distribuir alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. A meta é arrecadar 20 mil cestas básicas para fazer essa distribuição. Os supermercados aqui da cidade vão funcionar como pontos de coleta e as pessoas podem participar, então, da campanha, fazendo as doações. Depois das doações aí, desses alimentos recebidos, eles vão ser distribuídos para as famílias cadastradas em programas assistenciais aqui da cidade. Nós conversamos com o secretário da Cidadania, vamos ouvir o que ele disse. Toda arrecadação feita pelo Fundo Social vai ser distribuída pelo fluxo criado pela Secretaria da Cidadania. A ideia é a gente prioritariamente atender as mais de 13.500 famílias que são consideradas em situação de extrema pobreza na cidade. São as famílias que possuem renda per capita de até R$ 89,00. Então, a gente tem essas famílias que já são beneficiárias do Bolsa Família e são cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Então, a gente faz a busca, primeiro, priorizando essas famílias que a gente sabe que já estão em situação de extrema pobreza. É aí um gesto de carinho, né? De amor em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, né, Nolan? É com você. Obrigado pelas suas informações, Fernanda. Quem puder, ajude, então. Bom trabalho para você. Obrigado. Obrigado.